Na madruga né, com a glock americana e a camisa de time As piranha, tá igual o chulé Não quer sair do pé dos cria que praticam o crime Depois que não gozar tu vai meter o pé Se for de D-play entra logo na HB20 Quer mudar o meu jeito nem é minha mulher Não tenta mudar cria que os cria é sem limite De ponta a ponta é o conexão capixaba que manda porra Vou parar de fumar o verdinho Acho que não, apagar meus contatinhos Acho que não, que o Jean nasceu assim Disposição, comendo várias xerex capotando o alemão Vou parar de fumar o verdinho Acho que não, apagar meus contatinhos Acho que não, que o Deus nasceu assim Disposição, comendo várias xerex capotando o alemão Vai, 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 joga, 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 abo, cê tá na porta d'acá É assim, mire! Joga joga muito dire, apoiar tui Na madruga né, trago a camerecana e a camisa de ti me abranha, tá igual chulé, não quer sair do pé dos cria que praticam crime, depois que nó gozar tu vai meter o pé, se for de ter replay entra logo na HB20, quer mudar o meu jeito nem é minha mulher, não tenta mudar cria que os cria é sem limite. Vou parar de fumar o verdinho, acho que não, apagar meus contatinhos, acho que não, que o Jean nasceu assim, disposição, comendo várias xerex, capotando o alemão. Vou parar de fumar o verdinho, acho que não, apagar meus contatinhos, acho que não, que o Jean nasceu assim, disposição, comendo várias xerex, capotando o alemão. Vai, 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 joga, 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 abusê-ta na porta da cá. É assim, moleque. Joga, 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 atyota, atyota, atyota. Joga, 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 atyota, atyota number other. Ritmada e muito brava, respeita, essa é a conexão capixaba